Fala galera, hoje é dia... não sei o dia, eu sei que hoje é sábado E hoje vai ser a minha despedida Eu tô aqui no mercado, agora são 11 horas E eu vim comprar carne, refrigerante, pão, tudo pra levar Vai ser na minha chácara a despedida E vocês vão acompanhar um pouquinho de como vai ser Olha gente, eu quero pegar uma farofa Que é aquela farofa de churrasco Que eu não tô achando Será que mudou a embalagem? É da IOF que eu gosto? Eu acho que é, né? Não Ai Jesus Vou pegar refrigerante Eu acho que... Esse aqui tá 8 e pouco Quantos litros? Esse aqui deve ser 2 litros Esse aqui tá 16 16, acho que é 2 litros também Eu acho que tá compensando esse daqui É que eu não gosto de Fanta, mas tudo bem Achei o mais barato Ó, 14,49 Coca e Fanta Guarana Então é esse daqui que eu vou levar Nossa, é difícil pegar as coisas e gravar Com a outra mão Fala oi mãe Olá Não vai, porque se ela virar um popotinho Eu tô... A foto da gente desarrumada Ó, essa aqui é a Cícera Fala oi Cícera Fala oi Oi linda, maravilhosa Simpática Tá descascando batata Vai aparecer no vlog, vó Ah, Larissa É, meu nome É, meu nome é esse Eu tô aqui cortando o vinagrete Pra fazer o vinagrete A minha avó vai fazer a... Temperar a cafta, né, vó? Simpática O que você usa pra temperar a cafta, vó? Uso cebola, creme de cebola Salsinha E sal E amor, né, vó? Amor muito E a minha mãe tá ali que não para Fala oi, mãe Não acredito É Ó, não fala fofoca que eu tô gravando aqui, viu? Hã? Vai Ô, gente, ó a minha comade Quem lembra Minha madrinha do casamento Eu tô aqui, né, porque Cara Hoje é a última noite Ah, mas vai estar tudo certo Isso não é graças a Deus Eu tô assim, não vai estar tudo certo Gente, informações sobre a Letícia Rossi Letícia Rossi foi a minha primeira amiga De quando eu era pequenininha A gente já é amiga há 20 anos 20 anos, né? Porque a gente tem 22 É, né? 20 anos Ela tem 22 anos Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço É verdade Ela nunca ficou de recuperação Na vida Eu já Como é que é, Lê? Fala aí O pastel do Valentim Gente, eu vou na casa da Letícia agora Ficar mais um pouquinho com ela Acabar de conversar O Piana O Piana E a gente tava indo pra casa dela Ela falou assim Ai, vontade de comer o pastelzinho do Valentim E a gente vai comer agora Chegamos na casa da Rossi Oi, Pitty Oi, Pitty A Letícia pediu pra eu fazer silêncio Porque o Adriano está dormindo de bêbado Gente, estou finalizando a minha noite Falando tchau pra essa pessoa aqui Que eu não vou nem falar muito Senão as lágrimas voltam E eu amo essa pessoa aqui E eu amo você muito Beijo, beijo Eu tô aqui na privada Tô fazendo xixi Na verdade, eu já fiz E o dia hoje foi super legal Eu tô bem emocionada Mas eu tô emocionada feliz Eu tô emocionada triste De ver o quanto as pessoas estão apoiando a gente E deferendo que tudo seja bom, né? Que dê tudo certo E agora a Lê falou Uma coisa tão bonitinha A gente falou tchau, tchau, tchau Ela falou brilha E eu achei tão bonita Que idiota, né? Mas eu achei tão bonita E tchau, gente Porque eu fico horrorosa chorando Domingou por aqui, pessoal, ó Hoje o almoço é em família As minhas duas avósas estão aqui hoje Minha avó Sônia, que vocês já conhecem Fez maionese E fez umas outras coisinhas Aqui é minha casa Tá, a Cicinha, a Glaucia E a minha outra avó Essa é a avó mãe do meu... Vó, fala oi assim, ó Pro meu vlog Fala oi Oi Essa é a avó Clarice Na verdade que chama Clarinda Mas a gente chama ela de Clarice, né, vó? É Quantos anos você tem, vó? Oito ponto sete Oitenta e sete Tá na flor da idade, gente A Glaucinha e a Cicinha Fala oi Oi E a gente tá vendo um jogo de vôlei E lá na cozinha E você, vó? Quantos anos? Eu tenho treinta e nove Mas como a vida começa às quarenta Eu só tenho trinta e nove E aqui na cozinha Está minha mãe fazendo comida Mãe Olá E alguém chegou Ah, e essa é a minha cunhada, gente A Milena Ela é carioca Quer ver? Fala um pastel de carne e queijo Um pastel de carne e queijo É Olha que fartura Alface Macarone Arroz temperado, arroz normal Carne, feijão, maionese, tomate Tem mais coisa pra vinho O que é, vó? Que você quer? Eu quero mais vinho Delicito Pode beber, vó Vai Mais um golinho Bebe Pode beber Pode sim Gente, olha a minha sobremesa preferida Pra ver Olha o meu cunhado Cunhadinho Fala umas palavras Como você vai ficar triste Que eu vou viajar O quão triste você está Que eu vou viajar Ninguém vai ficar triste Você vai fazer uma coisa tua O quão triste Pega de me filmar, Cassio Ninguém vai ficar triste Você vai fazer progresso Olha o meu irmão Ele é modelo Olha 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 a minha irmã que linda Amém, senhor A gente dá almoço Tá todo mundo com sono E a gente tá assistindo O jogo de vôlei Polônia e Estados Unidos Eu quero que a Polônia ganha E a Glaucia quer que os Estados Unidos ganha O que você acha que vai ganhar, vó? Pra quem é sua torcida? Pra quem é sua torcida, vó? Ah, minha filha é entre Polônia e Estados Unidos Eu fico com a Polônia Ai, que amor Ai, que amor Vai chorar também? Ele ainda é deitado Que grava Ela é deitado Não em pé A Glaucia vai chorar de novo Ai, que coisa amarei É, parta Tchau, te amo Para de ficar estressada Se não, você vai ter um negócio no coração Você vai redor pra mim Meu Deus, obrigada Você Tá bom Eu te amo Eu te amo Eu também te amo Ó, se cuidem O rico Você vai me cuidar Se você vai cuidar da Cícita Eu te amo Te amo Um abraço Tchau, querida Marcolino Fica com Deus Fica bem Vai dar tudo certo Nosso coração vai estar sempre junto com você Te amo, amor Eu também te amo Muito, muito Obrigada Eu vou mandar mensagem a hora que eu chegar lá Manda mensagem Senão vai ficar tudo aqui Esperando a mensagem Eu te amo Do dia tem notícia Então Vai ficar Monique, é um pedacinho do meu? Porque aqui o vlog é real Eu acabei de falar tchau pro meu pai Também Foi bem difícil Mas é assim A gente tem que fazer as coisas Agora eu tô voltando pra casa Pra pegar as malas E aí a gente vai pra Direto pra São Paulo E tô bem emocionada Assim Não é uma tristeza Não é uma tristeza É um choro de Tristeza De deixar, né De não ver Que a gente vai Não vai se ver por algum tempo Mas eu tô feliz Que eu vou conseguir Essa conquista na minha vida, né E agora É isso Tchau Não moda, Tatá Tchau, pessoal Bora, tchau Te amo Nossa, aí é eu Eu que tô vendo Calma Gente, olha só Estamos agora A caminho De jabuticabal Por quê? Mãe Então, assim, na pai Tem que deixar as coisas pra Cris E passando Depois, jabuticabal Depois, jabuticabal Porque a gente vai pegar Mais floral pra mim Porque eu tô fazendo Um tratamento Vai, passa o sonho também Mas a postula de Rick Ih, meu Deus Então vai demorar um pouco aí